Estamos em pleno mar, doido no espaço brinco luar, dourada borboleta, e as vagas após ele correm, cansam, como turba de infantes inquieta. Estamos em pleno mar, dois infinitos ali se estreitam num abraço insano, azuis, dourados, plácidos, sublimes. Qual dos dois é o céu? Qual o oceano? Estamos em pleno mar, abrindo as velas ao quente arfar das virações marinhas, veleiro brigue e corre a flor dos mares, como roçam na vaga as andorinhas. De onde vem? Onde vai? Das naus errantes, quem sabe o rumo se é tão grande o espaço. Neste Saara, os corcéis o pó levantam, galopam, voam, mas não deixam trás. Por que foges assim, barco ligeiro? Por que foges do pavido poeta? Ó, quem me der acompanhar-te a esteira, que semelha no mar doido cometa. Albatroz, albatroz, águia do oceano, tu que dormes das nuvens entre as gazas, sacode as penas, leviatã do espaço. Albatroz, albatroz, dá-me-as das asas. Desce do espaço imenso, ó, águia do oceano. Desce mais, ainda mais. Não pode olhar humano como o teu mergulhar no brigue voador. Mas que vejo eu ali? Que quadro de amarguras! É canto funeral! Que tétricas figuras! Que cena infame, viu? Meu Deus, meu Deus, que horror! Era um sonho dantesco, tombadilho, que das luzernas a vermelho brilho, em sangue a se banhar. Tinir de ferros, estalar de açoite, legiões de homens negros como a noite, horrendos a dançar. Negras mulheres suspendendo as tetas, magras crianças cujas bocas pretas regam o sangue das mães. Outras moças, mas nuas espantadas, no turbilhão de espectros arrastadas em ânsia e mágoa vãs. Irrisse a orquestra irônica, estridente, e da ronda fantástica a serpente faz doidas espirais. Se o velho arqueja, se no chão resvala, ouvem-se gritos, o chicote estala e voam mais e mais. Presa nos elos de uma só cadeia, a multidão faminta cambaleia e chora e dança ali. Um de raiva delir, outro enlouquece, outro que de martírios embrutece, cantando, geme e ri. No entanto, o capitão manda a manobra, e após, fitando o céu que se desdobra tão puro sobre o mar, diz do fumo entre os densos nevoeiros, vibrai, rijo, chicote, marinheiros, fazei-os mais dançar. Irrisse a orquestra irônica, estridente, e da ronda fantástica a serpente faz doidas espirais, qual num sonho dantesco as sombras voam, gritos, ais, maldições, preces ressoam, e risse satanás. Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se é loucura, se é verdade e tanto horror perante os céus. Ó mar, por que não apagas com a esponja de tuas vagas de teu manto esse borrão? Astros, noite, tempestades, rolai das imensidades, varrei os mares, tufão. Quem são estes desgraçados que não encontram em vós mais que o rir calmo da turba que excita a fúria do algós? Quem são? Se a estrela se cala, se a vaga apressa resvala como um cúmplice fugaz perante a noite confusa, diz-lhe o tu, severa musa, musa liberre, maldaz. São os filhos do deserto onde a terra esposa a luz, onde vive em campo aberto a tribo dos homens nus. São os guerreiros ousados que com os tigres mosquiados combatem na solidão. Ontem simples, fortes, bravos, hoje míseros escravos, sem luz, sem ar, sem razão. Ontem a serra liou, a guerra, a caça ao leão, o sono dormido à toa sob as tendas da amplidão. Hoje, o purão negro, fundo, infecto, apertado, imundo, tendo a peste por jaguar. E o sono sempre cortado pelo arranco de um finado e o baque de um corpo ao mar. Ontem, plena liberdade, a vontade por poder, hoje, cúmulo de maldade, nem são livres para morrer. Prende-os à mesma corrente, férrea, lúgubre serpente, nas roscas da escravidão. E assim, roubados à morte, dança a lúgubre coorte ao som do açoite e risão. Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se eu deliro ou se é verdade e tanto horror perante os céus. Ô mar, por que não apagas com esponja de tuas vagas de teu manto estiborrão? Astros, noite, tempestades, rolaidas imensidades, varrei os mares, tufão. Existe um povo que a bandeira empresta para cobrir tanta infame e cobardia e deixa transformar-se nessa festa em manto impuro de bacante fria. Meu Deus, meu Deus, mas que bandeira é esta que impudente na gávea tripudia? Silêncio, musa, chora, chora tanto que o pavilhão se lave no teu pranto. Aule verde pendão de minha terra que a brisa do Brasil beija e balança, estandarte que a luz do sol encerre as promessas divinas da esperança. Tu, que da liberdade após a guerra foste hasteado dos heróis na lança, antes te houvessem roto na batalha, que servires a um povo de mortalha. Fatalidade atroz que a mente esmaga, extingue na história o briga imundo, o trilho que Colombo abriu na vaga como um íris no pélago profundo. Mas a infame é demais da etérea plaga. Levantai-vos, heróis do novo mundo. Andrada, arranca-se, pendão dos ares. Colombo, fecha a porta dos teus mares. eeba-워. E aí Obrigado.